Busch Baby World Oni, espera! Acho que é melhor eu ir buscar a princesa para a festa Oh, Wolf, eu sei que me esqueci dela da primeira vez Mas é impossível esquecê-la outra vez Está tudo aqui Oh, eu tenho de ir A princesa Melina adora-me Mas não adora tanto como me adora a mim Podia ir buscá-la e inventar uma história sobre como a árvore dos sonhos está em Sarilhos Isso iria despistá-la por completo E depois quando ela chegasse aqui Seria como a maior surpresa de sempre, sempre, sempre Nem pensar, eu sou a mais organizada, por isso vou eu Não parece, eu é que vou Acho que podíamos ir todos e partilhar a experiência Malta, parei com a gritaria Amigos, isto não tem graça nenhuma Amigos, eu é que vou A princesa Melina está aqui Surpresa O, M, E, B, E, C, S, F Oh, minhas estrelas brilhantes e sonhos sintilantes e corações flanjantes Tenho comida de festa, bolhas e até decoraram a minha cápsula para dormir Oh, este é o melhor aniversário de sempre Oh, não fiquem aí os pecados Vamos festejar Tchau 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 Tchau